Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo promocional e hoje trazendo para você ofertas da Terabyte em hardware para você. E a primeira oferta de hoje é este lindo processador Ryzen 56600G, 3.9 GHz, o seu clock, ele vai até 4.4 GHz turbo, processador de 6 cores e 12 threads, ele vem com vídeo integrado, cooler, light, stilt, AM4, com vídeo integrado, como já foi dito, e é um dos mais vendidos atualmente aqui na Terabyte Show, trazendo para você de R$ 2.826,20 por apenas R$ 1.349 à vista, com 13% de desconto no Pix ou no boleto, e se for no cartão, vai sair por R$ 1.550,57 e você pode parcelar em até 12 vezes de R$ 129,21 sem juros no cartão, ok? Então aproveite, está uma promoção top, ok? Está praticamente a metade do preço, aqui você pode ver 45% para ser mais exato, e já foram vendidos R$ 4.850,00. Então aproveite, porque você só tem apenas 4 dias e 19 horas para aproveitar essa promoção especial que você só encontra aqui na Terabyte Show, ok? É o processador Ryzen 56600, perdão, 56600G, vídeo integrado e processador de 6 cores e 12 threads, que você só encontra aqui. Caso você tiver interesse em adquirir esse super processador, ele vem na caixinha, ok? O link vai estar aqui na descrição para você aproveitar. A super oferta de agora é esse headset maravilhoso da Game HyperX, da CloudX, Sting Core, Xbox, P3, Back Green. Esse super modelo para você aproveitar os seus jogos está custando de R$ 379,00 por apenas R$ 199,90, à vista com 13% de desconto no boleto ou no Pix e R$ 229,77 no cartão e você pode parcelar em 11 vezes de R$ 20,89 sem juros, ok? Esse super headset com 24 meses de garantia, você vai aproveitar e levar esse super headset na promoção da Sting HyperX. Essa marca você pode confiar, essa marca você pode levar sem preocupação um desconto de 39%, desconto extra, promoção especial, mas aproveite, porque já foram vendidos 738 unidades e você só tem apenas 4 dias, 19 horas ou enquanto durar o estoque. Então aproveite esse super headset Game HyperX CloudX Disting Core, ok? Então não fique fora dessa super promoção que você só encontra aqui na Terabyte, super descontarço, você só encontra aqui. E a próxima oferta é esse mouse da Red Dragon Gamer Cobra M711 com RGB, 10.000 dpi, 7 botões programáveis na cor black. Esse super mouse, ótimo para os seus gameplays, está numa super oferta, está custando de R$ 206,76 por apenas R$ 129,90. Esse é o mouse mais vendido aqui no Terabyte, ele vem com RGB, cilindro design para você aproveitar os seus jogos e ele tem 10.000 dpi, ok? Então não fique de fora, promoção com 28% de desconto, já foram vendidos mais de 500 unidades. E lembrando que essa oferta é enquanto durar o estoque ou em 4 dias, mas se acabar antes, você já sabe né? Você vai acabar perdendo essa super promoção, mouse e game Red Dragon Cobra, M711, modelo com RGB, botões programáveis, no total são 7 e 10.000 dpi e na cor black. Para você aproveitar aí seus jogos com tranquilidade, essa super oferta você só encontra aqui na Terabyte. A próxima super oferta é essa placa-mãe Asus Prime B450 Game BR Chipset. O soquete dela é AM4, o modelo é Mini ATX e aceita as memórias DDR4. Ela é Quad Channel, ou seja, 4 canais de memória DDR4, uma das mais vendidas, está custando de R$ 841,24 por apenas R$ 449,00. É isso mesmo, 39% de desconto. E lembrando que no cartão ela vai sair por R$ 516,00, 12 vezes de R$ 43,01, se você parcelar no cartão. E é uma super oferta para você, ok? Essa placa-mãe Asus Prime B450 Game BR da Chipset, ela aceita até os processadores da 5ª geração. E aí você vai depois consultar com mais calma, ok? Recebeu o modelo da placa-mãe da Asus Prime, você já conhece, ok? Ela tem USB 3.1 geração 2 tipo A e outros recursos, além do áudio excelente, vai proporcionar ótimas experiências aí na questão de games, ok? Ela aceita também o soquete Ryzen 5ª geração, Ryzen com Radeon Vega gráfico, ou seja, o Ryzen com gráfico integrado, Ryzen de 1ª geração e o Atron com vídeo integrado, ok? E os canais de memória, como eu te falei, ela aceita as memórias 2400, 233, 266, 2800, 33200, 3466, ok? E se eu fosse você não ficar de fora dessa super promoção, é a placa-mãe B450 da Asus Prime de 841,24 por apenas 449, à vista, com 13% de desconto no boleto ou Pix, não fique de fora dessa super promoção. E a última oferta para vocês é esse monitor game Super Frame 23.8 polegadas Full HD, Super Frame Vision, IPS, G-Sync, FreeSync, 144 Hz, entradas HDMI e DP, está custando de R$ 2.619,31 por apenas R$ 1.375,00 no pagamento à vista, com 13% de desconto no boleto ou no Pix, ou R$ 1.580,46 no cartão, e você pode parcelar em 12 de R$ 131,71 sem juros, ok? Esse super monitor game, para você ter as melhores experiências aí, ó, ele é bem fininho, a tela dele é fininho, ótimo design, a base dele, a base que vem feito, vocês vêem aqui as entradas, ok? HDMI e os tipos de entradas para os seus cabos, e a pronta entrega, ok? Vamos ver especificar as suas técnicas dele, aqui ele é 24 polegadas, rendou dano, né? Taxa de atualização 144 Hz, tempo de resposta 1 milissegundo, resolução Full HD, 1920x1080, e aqui você vê as dimensões dele, ó, 53 de altura, entre outras informações, resolução Full HD, como já foi falado, tem a taxa de atualização, você terá uma jogabilidade extremamente fluida, completamente livre de atraso, e obtém vantagem em jogos de tiro em primeira pessoa, para corridas de estratégia em tempo real, e em jogos esportivos, ok? Então, não fique de fora dessa super promoção, 40% de desconto é esse monitor, ok? Gamer Super Frame Vision, para você, de R$ 2.619,31, por apenas R$ 1.375, à vista, no Pix ou no Boleto, ok? Essas foram as ofertas de hoje, para você no Terabyte Shop, breve voltaremos com mais ofertas, mais promoções malucas aí, e fique de olho, se eu fosse você, não ficava de fora, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, e fique atento às novidades, e se você já faz parte, curta, comente, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Mas agradeço pelo seu carinho, pela sua atenção, um forte abraço, e até o próximo vídeo!